Gente, vou mostrar aqui um pedreiro que eu botei para fazer a reforma do meu pedreiro no meu estabelecimento aqui. Veja a cerâmica como ele botou, de primeira qualidade. Olha aí as cerâmicas pequenas com as grandes. Olha aí no tempo que fazer, vê o que ele vê aí. Vê se dá para vocês entenderem aí, né? Olha aí faltando o resto da cerâmica aí. Peça atenção. Olha o ralo como ficou bonito. Agora o mais interessante, vamos para vocês entenderem as coisas que ele fez aqui na encanação. Comprei a bacia, tá aí. Vão olhando a bacia, a descarga, tudo novo. Olha como foi que ele fez a encanação. Cortou a cerâmica com a maquita, fez um buraco e colocou dois canos. Peça atenção. Olha o papel higiênico dele botou perto da pia. Quando você lava a mão, olha o papel. O papel já está... Eu não consigo, eu não tenho mais força, não. Ai, caralho. Quase tudo molhado. Olha aqui, tudo molhado. Dá uma olhada na encanação como ele fez. Olha, ele botou outra torneira de jardim de barco. Olha a desgraça, nem... Olha a desgraça que ele fez, nem rebocou. O senhor rebocou pela metade. Desgraça, presta atenção. Agora, o mais incrível que você desenvolver é quando você senta na bacia que você vai dar a descarga. Preste atenção, eu não vou nem ficar perto para você ver um jato de água que sai na sua cara. Preste atenção quando eu puxar. O que é que tem na cabeça? Dá uma penada para fazer uma obra dessa, véi! Meu Deus! Jato de água que sai na sua cara. Presta atenção quando eu puxar. Tem para lavar a bunda, Jato. Rapaz! Aquela porra é o quê? Um bidê, mano? É tu bota o c... ali? Não, mano. É óbvio. O cara fez o cano na metade do outro cano ali, velho. Óbvio que a água vai para lá, mano. Quando eu dei descarga, eu venho água todinha na minha cara. Isso é a situação que o cara faz. Olha ali, ó. Antes de ir para o vaso, o cano joga para o outro lado, tem um cano conectado antes, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. É, tá. O cara disse que tinha diploma de encanador, diploma de pintor e aí eu já trabalhei com o mestre de obra. Raciocínio direito. Eu só vou ver de novo para você ver o dado de descarga. Olha aqui, eu vou dar a descarga e vou puxar. Vem a situação que eu não vou nem ficar perto para me molhar meu rosto. Ó! Não, errou. Pera, deixa eu puxar de novo. Ó! Meu Deus do céu. Ó, pai. Vem água todinha transbordando por cima da loja aqui do meu estabelecimento. É, ó, Matão. Vocês cuidam nos PD que vocês arrumam por aí, viu? Faltou o resto da cerâmica na parede, ó. Vem a situação. Botou ali, ó. Ó, tá a desgraça dentro do meu banheiro. Você vai não comer, não. Mudou. Eu peguei aquele caninho para ir pra mim, né? Que era nova. Ele pensa, porra, vai ser a água da pia e já vai para a privada e já limpa a privada, né? Aham, foi a mentalidade dele, né? É ideal, cara. A derrota que ficou recho de cerâmica passando, não pintou a parede, a salina comendo. É, meu, Matão. Quando botar um serviço que vou fazer, paguei tudo. Escolha o profissional e a referência dele. Depois eu digo quem é esse pedreiro em gravatar. Pedreiro barato daniço. Bom dia, pessoal. Pessoal, eu vou fazer uma reclamação aqui a respeito a... Vamos fazer uma reclamação, ele. Mão de obra de pedreiro, né? Que você sabe que hoje em dia tem pedreiro para tudo que parte, mas de confiança e que faça um serviço adequado são poucos, né? Hoje em dia os caras querem saber de pegar dinheiro, mas fazer as coisas certo e bem feito para... para o cliente está meio complicado. Primeiro, não tinha fio de luz aqui, eu instalei, certo? O cara fez aqui para o chuveiro, chuveiro, certo? Com... Vamos dizer... que usa teto solar, né? Água quente, porque não colocou fio de luz, daí eu coloquei aqui. A adaptação foi direto, entendeu? Não... Você não consegue tirar daqui para... colocar o chuveiro na parede. A parte frontal do registro fica por fora. Ele atuxou lá dentro. Ah, vamos! Entendeu? Isso se chama chá-xixeiro. Isso não se chama pedreiro, se chama chá-xixeiro. Outra coisa, um servente, dependendo do servente, é capaz de fazer mais bonito que um pedreiro. Que isso para mim não é pedreiro. É um estragador de serviço dos outros. Valeu, Vini! A torneira, olha a situação. Volta, Jeffim PLS. A mulher tem dinheiro, a mulher tem capacidade para comprar tudo novo, ele não pediu nada e colocou desse jeito. Segundo... Fala com o Jeffim amanhã. Estão tudo fora de nível, tudo fora do esquadro. Olha! Entendeu? Cara, dói os olhos aquilo ali, mané. Dói a alma, filho. Dói, 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 dói. Dói a alma. Até os cabelos do correpia. Tirado no Guedes. Entendeu? Daí aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem os parafusos, tem as buchas para ficar por cima. Caralho, ele chumbou, mané. O que que aconteceu? Ele chumbou no concreto. Mas, olha o espaço. E, olha o espaço que ele deixou. Como que a pessoa vai usar o vaso desse jeito de atravessar, certo? Porque vai sentar, vai bater a perna no armarinho. Agora vem a parte mais bonita que ficou. a faixa da adaptação. Não dá, mané. Não dá para espiar. Nossa, que desgraçado, mané. Ai, mano, isso aqui não dá, mané. Tu vai guardar o quê? Essa gaveta, mané. Nossa, mané, você é ódio, velho. Que maluco, filho da puta, cara. Tá aí, ó. Alguém. Mano, o maluco destruiu a porra do móvel, viu? Não dá, mané. E fica desse jeito, assim, ó. Aí fica show de bola. Mas, pelo amor de Deus, né? Então, vocês prestem atenção quando for fazer o orçamento, não reclamar e falar porque tá caro, eu vou achar um pedreiro mais... Cara, você compra o... Nem sifão tem, mané. Tá caindo direto pro esgoto. Deve subir um... Porque ele cortou o bagulho, filho. Deve subir um cheiro de merda na pia. Caraca, mano. Não precisa cortar aquilo. É só comprar o sifão, tá ligado? Tipo, porra, até eu sei fazer isso. Então, quando for fazer o orçamento, não reclamar e falar porque tá caro, eu vou achar um pedreiro mais barato. E aqui tá o resultado mais bonito ainda. O cara estragou com a... gaveta da pia do banheiro. Tá vendo? Que lindo, que viva. Esse é pros pedreirinhos xixi ali que tem. E não desmerecendo de ninguém. Mas vamos ser um pouquinho mais caprichoso e as pessoas que mandam fazer o orçamento não reclamar. Pra pegar pedreiro mais barato, não sei o quê. Né? Esse serve de lição. E aqui, por último, a parte do... Ainda tem mais. Onde cai a água do chuveiro. Não tem pra onde ir a água. Só vai cair ali e talvez venha pro quarto porque não tem... Não tem caimento. Quadradinho, a parte adequada pra cair a água do chuveiro. E fora o resto, né? Se for filmar aí, falar, vai o dia todo. Um abraço pra vocês aí. Presta atenção na hora de fazerem o orçamento pra não ser chorar aí, né? Pra depois não vir a reclamação. Tá bom? Um abraço pros pedreiros e põe servento aí. Mas vamos falar sério, né? Tem pedreiro aqui, por favor, né? Um abraço. Um abraço.